E aí, tu tá ligado que aqui não tem reset, mano? A gente vai na raça, se perder, perdeu, e hoje, mano, duas, duas, duas super, mega, hiper, finais pro NT7, a Copa do Mundo, o maior sonho de um jogador de futebol, levantar essa taça tão gloriosa que poucos conseguiram, mano. Vamos trazer o Hexa pro Brasil? Brasil e Itália? Responde aí, deixa nos comentários. E a final, cara, entre Liverpool versus Red Bull Leipzig pela Supercopa da UEFA, o campeão da Europa League, nós, versus o campeão da Champions, o Liverpool. Comentem também, cara. Quero todo mundo comentando agora, antes de assistirem ao vídeo, os dois resultados dessas duas finais. Podem falar quem vence, quem perde, ou até podem deixar o placar na opinião de vocês. Quero ver quem vai acertar no final, mais uma vez. Aqui não tem reset, mano. Então, se liga que a emoção vai estourar nesse canal. O nível subiu, mano. Agora sim, artilharia aí da Copa do Mundo, o NT7, seis gols. Se a gente fizer mais um, vamos ter a média de um por partida, cara. E o Chiesa, jogador da Itália, é o nosso adversário que pode nos passar, ele tá um golzinho atrás do NT7. Mano, a gente tá mitando, cara. É histórico o que esse moleque com 20 anos, 22 anos, 20 anos de idade, tá fazendo. E estamos aí na liderança de assistências. Não, mas tem o Tonale da Itália com quatro e temos duas. Vai que o NT7 resolve ser garçom nessa bagaça e a gente conquista as assistências também. Bora pra final. O que importa, nem que seja de meio a zero, é levar esse caneco pro Brasil. Escalação das duas equipes. Estamos com a força máxima, pelo menos na teoria, é quando o Brasil melhor joga. Com o Neymar na esquerda, Malco na direita, NT7, NT9 no Brasil, de centroavante, o Coutinho de meia atacante, Arthur e Casemiro volantes. O resto, mano, Ederson tá pegando tudo. E eles estão apenas com um atacante. É a primeira vez que a gente vai pegar uma das defesas mais difíceis do futebol mundial. Aliás, jogamos contra eles na fase de grupos, mas aí já estávamos classificados e eles também. Califa Stadium é o palco dessa decisão de Copa do Mundo. A taça vocês já viram aparecendo, os times já estão em campo e no nacional tocado já já das duas seleções. Mas não queremos ouvir nesse momento. A gente quer ver a bola rolando. Autoriza o árbitro. Bola em jogo pra você, ligado nos canais Geração Gamer. E olha o Chiesa já levantando essa bola. A Itália veio ali no ataque. Já perderam, hein? Vamos dar contra-ataque, Brasil. Se bora, se manda, se manda. Bola metida à frente, mas eu tô falando. A defesa deles, cara, sempre tem um jogador na sobra. Já domina, moleque. Vamos tocar lá no meio. Vem trazendo o Coutinho com o Neymar. Adiantou. Boa! Aí vai da tabela, aí vai da tabela. Vai, vai, mano. Marcação, marcação. Chegou. Toca no Coutinho. A bomba! Tem bola na rede! Tem gol do Brasil, Coutinho! Gol do Brasil! 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 É nosso, mano! É nosso, mano! A assistência do NT7 na tabela com o Coutinho. Saímos à frente. É bom demais, mano. Agora o desespero vai pegar nos italianos se eles não tiverem a consciência, mano. A cabeça no lugar. Vão se desesperar e deixar muito espaço pra gente atacar. Arthur, toma essa. NT. Marcação tá vindo ali no Neymar. Eita, mano. Chegaram três. Vai ganhando, vai ganhando. Vamos, 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 vamos na bola. Cara, vai, véi. Vacilo. Copa do Mundo não tem muita dessa. Juizão aí na final, cara. Aliviou pra gente que era falta pra, no mínimo, cartão amarelo em cima do Chiesa, que é o cara que tá disputando a artilharia com a gente. Sei não se o NT7 fez de maldade. Deixem aí nos comentários se vocês acham que ele fez por querer, pra tentar machucar o adversário. E a Itália chegou mais uma vez, cara. Dessa vez não em cruzamentos e sim bola no chão mesmo. O toque chegou ali pro camisa 7 que bateu, mas sem direção alguma. E o Brasil pega. Já tem balão com o NT7. Ganhou ali. E deixou caído o camisa 7 adversário. Vai ganhando o Brasil, vai ganhando o Brasil. Toca a frente e contínuo. NT7 pra cima da marcação. Eu tentei o corte pra chegar batendo. Tirou bem a zaga, mas sacou o Fabinho. Manda aí, Fabinho. Vamos escorar de cabeça. Boa, boa, boa. Malcom preparou pro chute e foi desarmado. E o juiz deu falta. Falta? Falta no NT7, cara. Ele tentou dar vantagem a hora que a gente deu o toque pro Malcom de cabeça. Ah, mano. Um soco, né? Mano, deram um soco no NT7 ali, velho. Vamos pra área que é o último lance. Sai do impedimento do NT. Agora a batida direta. Gol do Brasil. O Neymar Júnior. Gol do Brasil. 2 a 0. Brasil. Arrê, Neymar. Mas goleiro aceitou na moral. Eu tô nem aí. Tô nem aí se o goleiro foi frangueiro ou se falhou. Eu só sei que a gente tá indo pro segundo tempo com uma mão nessa taça da Copa do Mundo. A defesa tira. Vamos lá, encaixa esse contra-ataque. Vem, vem time, vem time, vem time. Tamo na passagem, Fabinho. Bota pra correr. Vacilou, vacilou. Vacilou, cara. Gira. Ah, mano. Vai ganhando. Ganha, ganha, ganha. Toca de novo. Mano, sem querer, querendo. A gente foi ganhando a bola ali na pura sorte. Pega mais uma. A Itália já tá no desespero. Tá deixando a retaguarda livre. NT pega, protege. Vai tentando cavar um pênalti. Carrega no meio. Passou, falta nele. Moleque tá liso, cara. Tá liso. Os italianos não aguentam, mano. Reclamam. Eu acho que já é a quinta falta em cima do NT7. A gente passando no meio de três italianos. Se não fizer falta, mano, não tem como. Vai lá, Neymar, de novo. É da mesma posição que ele fez no segundo gol do Brasil. Bateu direto mais uma. Dessa vez recuou pro Merit. E olha a Itália chegando a bomba. Ederson. Spalma e salva a nossa seleção. Mas a sobra ainda é deles. Vamos tentar o bloqueio. Ederson de soco. Vai sobrando. Bernadette domina. Sai com o bolo e tudo. Olha a Itália chegando na cara do Ederson. Bateu pra fora. Pra fora. Eles perderam. Se liga no lance, mano. De frente ela tocou no Ederson Militão. E nos salvou. É escanteio pros italianos. Tonali preparado. Vai acabando a Copa do Mundo. O Brasil vai levando o Exa. A Itália não passa do tetra. Bola pra fora. Mais uma. E olha o Brasil partindo pro contra-ataque. Vamos lá, NT. Dominou, moleque. Vai chegando. Vamos abrir jogada. Falta nele. Eu ia tentar assistência pra gente igualar na liderança. Mas acabou. A dinheiro da Copa do Mundo. E Exa campeão pelo Brasil. É liberdade. É o cara. Música E é isso aí molecada Acabou a Copa A gente conseguiu o Exa E que início mano De todos os jogadores que a gente já fez rumo a estrelato aqui no canal O NT7 tá se tornando o mais campeão em menos tempo cara Ele já venceu o Libertadores Já conquistou o Brasileirão Já tá ganhando aí a Copa do Mundo Já ganhou a Europa League E estamos indo rumo a Supercopa da UEFA cara Agora aí a Inglaterra bateu a Colômbia 3x0 na disputa do terceiro lugar Como eu disse pra vocês Liderança do NT7 na artilharia do campeonato E atualização do ranking de seleções também Brasil em primeiro Inglaterra em segundo E NT7 eleito também Um dos melhores jogadores no time do mês né cara O time do mês de maio Da Bundesliga Títulos individuais da Copa do Mundo E NT7 eleito o craque da Copa mano O craque da Copa do Mundo E ainda artilheiro e quase quase líder de assistências E o Tite foi eleito o melhor técnico da Copa Então vamos agora né Supercopa da UEFA contra o Liverpool Jogo único E aqui mano Aqui não tem reset Bora conquistar mais um título Ou serviço E é isso aí O monstro já tá na tela E o Liverpool também tá pro jogo Será que a gente desbanca o branco favorito Bola rolando Pra cima deles NT7 Aí eu tô aqui a frente O Riggi Salvou o nosso goleirão E é hora de tentar o contra-ataque Pra compensar ainda mais essa jogada NT tá livre Nas costas do Van Dijk Recebe o passe Vem, 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 Alisson Ele não vem, cara Faz uma defesaça Eu esperei pra tentar o gol de cobertura Olha a falta que esse corno desse careca tá marcando, cara Nem quero ver Nem quero ver O Riggi sofreu a falta Mas se liga onde Alexander Arnold preparado pra batida Mandou em cima da barreira Segundo tempo já tá rolando NT7 começa aí já nos toques Já tamo passando Poulsen Vai Poulsen Nossa, Poulsen Demorou, cara Era aí na avançada No ataque do NT7 Bola do um com o cu Errei NT7 Eu vou parar de falar o nome desse cara, mano Um com o cu Tá de sacanagem, viado Quem botou o nome nele Tava tirando Tava tirando O Salah vai recebendo O Liverpool Vem chegando Marcação tá apertando ali Ele tá com espaço pra chegar pro cruzamento E é o que ele faz Olha a bola no Van Dijk Salvou o nosso goleiro E o Liverpool tá totalmente seta pra cima Tanto é, cara, que o Van Dijk tá lá no ataque Pelo menos é um a menos pra gente driblar aqui no ataque Vamos torcer pra nossa defesa tomar essa Salah vem pra cima de três dedos Van Dijk de novo Duas, cara Deixaram duas pro cara Gol do Liverpool Van Dijk Gol do Liverpool Sobe o hino, cara Hino do Liverpool Bola de três dedos do Salah Matou a gente Matou a pau, cara O Arnold não tava ali pra cruzar Mas tinha o Salah O Riggi já vem de frente A bomba Salvou O nosso goleiro Mais uma E ela vem ainda com o time de vermelho Os Reds vão tentando cruzamento Essa bola vem Vamos voltar pra tomar Vai NT Vai NT Na raça, cara A gente tem que voltar pra buscar o jogo Marcação tá apertando Eu tentei tocar O cara vem empurrando O juizão não dá nada, cara Segue ali a batida pra fora do Mané Aí, valeu o esforço NT recupera Tamo passando pedindo essa bola Moleque domina Vamos abrir jogada Vai, vai, vai Pão Zem Ele perdeu O Pão Zem perdeu, mano Ele escorregou Cadê o time Werner? Cadê o time Werner nesse time? NT 7 abriu Deixou ele na cara do goleiro Escorregou Escorregou E deixou escapar O gol do empate Aos 44 Cinco minutos de acréscimo Liverpool vai tocando ela à frente NT não sabe mais o que faz O time não recupera essa bola E não adianta E agora vai Agora vai Vamos lá, time Vamos lá Toca, toca, toca Aí, aí, mano Não, viado Eles tocam em cima do Van Dijk O melhor zagueiro do mundo Olha o Firmino Pra fechar a tampa do caixão Defendeu O nosso goleiro Salvou, cara Mas já estamos com 50 minutos de partida Inamoral, cara Olha aí Olha aí o nosso goleiro salvando Henderson preparado aí pra cobrança Todo mundo ligado na área Veio bola Veio bola Passa a defesa Será que vai ter mais um ataque? Será que vai ter? Vamos lá Já não teve Aqui não tem, mano Aqui não tem reset Acabou tudo Já era vice-campeões da Supercopa da UEFA Jogo dramático Jogo dramático A gente teve a bola lá com o Poulsen E no início do jogo tivemos uma boa chance O Alisson não saiu Mas fez uma defesaça Eu não digo que foi gol perdido Porque o NT7 bateu no canto, mano Como manda o figurino Aí o goleiro prevaleceu E Van Dijk o melhor em campo Vamos ter mais confrontos com o Liverpool Com o Van Dijk Podem ter certeza Na Champions League a gente não perdoa 91 de overall Subiu mais um pontinho o NT7 E atingiu 96 em velocidade É um foguete, mano É o foguete do Red Bull Leipzig E eu sei que não é Red Bull o nome deles Trocaram Mas, cara É Red Bull É Red Bull E o resto Vai começar então agora Para a quinta temporada Finalmente Início da Bundesliga Mas tudo isso no próximo episódio Tamo junto sempre Deixa o like se curtiu, cara Pelo menos o Hexa tá com a gente E até a próxima E má E má E má